Fala meus amigos beleza finas aqui na área seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui do canal da esposa do game é aí nesse vídeo aqui hoje a gente vai retratar a gente vai falar algumas dúvidas sobre o desbloqueio é aquela galera leiga que pretende desbloquear o videogame lá na frente é fez algumas perguntas para mim eu vou dar uma listada hoje nas perguntas que mais ficaram em dúvidas né eu só me procuro às vezes no privado vai lá no Instagram manda um direct né comenta aí e a gente responde é claro mas tá sempre chegando a cada momento tem muita gente que não conhece não sabe que tem desbloqueio para PS4 isso não é normal cara é não é normal isso né isso é normal tem pessoas realmente que não sabe não tem obrigação também de saber é de ser um vídeo de ajuda para para você que pretende desbloquear para você que já tem o seu PS4 desbloqueado né é um vídeo de um vídeo de orientação é para que você em busca alguma pode a dúvida do de a dúvida de outras pessoas pode ser a sua dúvida então fica nesse vídeo deixa o like se inscreva no canal caso não for inscrito do caído de paraquedas e ative o sino que é para não perder nada tá vou soltar nossa vinheta a gente continua aí com o vídeo a gente começar esse vídeo aqui um grande abraço aí a galera de Portugal a sempre me acompanhando aí pessoal lá de Moçambique né muita galera aí que eu for ó que bacana isso cara pessoal porra show eu fico feliz quando eu vejo essas mensagens que a galera fora do do Brasil aí acompanhando aí mano ó tamo junto aí tamo junto então vamos lá pessoal é a primeira pergunta que eu que eu recebo bastante né sobre sobre desbloqueio não tô vindo mas eu posso usar a minha conta é é com meus jogos no PS4 destravado os jogos não vão vou conseguir utilizar os jogos então vamos lá essa primeira pergunta que o pessoal faz você sim tua conta no seu jogo destravado sem problema nenhum tá você pode usar os seus jogos e você que estão no HD você não vai conseguir baixar eles você não vai conseguir se conectar lá na biblioteca baixar eles não vai aí você vai precisar de uma atualização para fazer isso e se você atualizar você já sabe você perde o desbloqueio já era então você pode sim usar a sua conta no videogame destravado né os seus jogos né mas eu acho que seria inútil vamos colocar porque você pode baixar tudo você pode baixar tudo facilmente através de sites né instalar né via pkg no seu videogame mas vai de você tá aí a segunda pergunta vinas consigo transferir saves de dados né se eu tenho um por um suposto eu tenho um save eu quero transferir de um outro pé de um PS5 de um PS4 você consegue sim eu tentei fazer tutorial aqui mas deu errado tá um esqueminha de você pegar uma conta legítima né colocar no PS4 destravado e consegue fazer essa gestão aí mas vai por mim não é que eu quero um que consegue ensinar isso não tem uns vídeos aí da galera que já queria bastante tempo conteúdo aí tentou fazer eu fui nessa né para trazer para vocês e deu tudo errado no final fiz o vídeo à toa e deu tudo errado até postar aqui é complicado é difícil então é por isso que eu faço você não se prender uma vez que você desbloqueia cara você joga você faz tudo naquele console ali você não tente trazer nada de fora para ele você faça tudo ali naquele console entendeu não tente trazer nenhum save em nada usa ali uma conta off mesmo entendeu não se prenda a troféu gosto muito de troféu não se prenda isso vai jogando lá e eu até até porque você vai economia muito grande eu acho besteira né eu acho bacana troféu legal mas mediante uma situação dessa de desbloqueio eu acho besteira né você ficar se prendendo a troféu mas é cada um que sou cada um não posso isso é minha opinião né obviamente tem pessoas que pensam diferente não é crime também pensar diferente né terceira pergunta que me fazem muito aí posso usar mídia física no videogame dá algum problema tem algum erro pode usar à vontade inclusive o meu aqui tá aqui tá com a mídia física dos cavaleiros do zodíaco é tá aqui o jogo aqui mas se eu tirar ó ó o jogo aqui ó cavaleiros do zodíaco eu tô usando aqui mega e perdi boa aqui os cavaleiros do zodíaco e funciona sem problema nenhum revinas é eu posso me conectar a internet o videogame desbloqueado posso acessar youtube netflix tweet e você pode fazer isso sem problema nenhum sendo que em todos os cuidados você já foi lá se desbloqueou o videogame você entra lá no exploit menu vou deixar aqui nesse card você desabilita as updates pra você não correr o risco porque mesmo que a sony te notifique é notifique você para que você atualize na hora que tiver lá atualizando vai dar falha porque você fez esse processo é lá pelo host e você desabilitou a update as atualizações né então não adianta ela vai querer empurrar atualização e não vai atualizar nem com reza braba você vai conseguir atualizar o console tá então é melhor você fazer isso antes de você conectar e acessar youtube netflix e tudo mais é bem mais fácil você fazer isso outra pergunta também já envolvendo a youtube netflix tá pessoal é que o seu youtube o seu netflix é que você tem já no seu videogame né se você desbloquear eles não vão funcionar você vai ter que apagar eles e baixar é via homebrew store você não sabe o que é homebrew store só vou deixar aqui nesse card um vídeo explicando sobre a homebrew store você baixa é uma das melhores ferramentas para ps4 destravado lá você acha é netflix você acha youtube você acha tweet você acha prime é entre outros a outra e outras homebrews não é aplicativo pessoal é homebrews e você baixa e assiste por eles porque se você não você não vai conseguir baixar pelo aplicativo da sony que já tá lá você não vai conseguir usar é mais fácil fazer isso aí pode conectar a internet sem problema nenhum nenhum você conectar a internet você só não pode conectar a playstation network porque senão vai rolar atualização e você perde tudo né é vinas eu preciso de que para destravar o console atoramente para você fazer o destrave você precisa de um pendrive né é um pendrive de 4gb né resolve a tua brincadeira o primeiro o primeiro você vai ter que pegar a hfw né se você não viu em um vídeo meu sobre desbloqueio cardizão do mal ensinar aqui tá você precisa do pendrive para instalar a firmware híbrida seria a firma modificada é você vai formatar esse pendrive em faixa 32 modo de segurança é atualizar sistema você vai lá atualiza para o pendrive zinho ba atualizou para hfw certo liga o videogame pega esse mesmo pendrive a pluga no computador baixa o programinha certo e formata o ex fat e ex fat hacks é o payload do do seu console esse pendrive vai ficar escravo para o resto da vida aí o seu no seu ps4 não vai poder utilizar ele se caso você quiser continuar com o ps4 destravado você não pode utilizar em outro lugar esse pendrive ele é isso uso exclusivo do ps4 que é justamente para você dar o boot né o boot para fazer o desbloqueio tá então basicamente você precisa de um pendrive só mais nada claro você precisa também do cabinho do controle na hora que você entrar no modo de segurança lá pequeno gafão não adianta você deixar para procurar o cabo do controle na hora né você tem que já tem em mente você vai precisar do cabo que modo de segurança só funciona com cabo né posso usar qualquer hd qualquer pendrive para estar podendo fazer a transferência de arquivos né para o console jogos homebrews e você pode usar qualquer pendrive qualquer hd tanto que esteja formatado em ex fat tem que botar plugar o pendrive ou hd no seu computador e lá em liga com o botão direito vai lá em formatar ex fat né é lembrando que a melhor performance é com dispositivos 3.0 para cima a já que aquela saída usb do ps4 ali ela é 3.0 então fica a dica aí para você aí mas eu posso instalar jogos em um hd externo sim claro sendo 3.0 você consegue fazer essa instalação sem problema nenhum você consegue fazer a gestão também troca se vai fazer a remanejar para jogos que estão no hd interno para o externo e vice-versa mas o desbloqueio ele toda vez que eu ligo o videogame ele tem que eu tenho que colocar o desbloqueio né e se eu deixar ele no modo repouso é ele o desbloqueio sai e eu tenho que colocar de novo eu posso deixar o videogame sempre no modo repouso a resposta é a seguinte né não você não pode fazer isso porque o modo repouso do videogame durante muito tempo consome a vida útil do aparelho e aí vai hd vai outras peças é porque tudo ali tem uma vida útil né é uma vida útil ali cada componente do seu videogame tem uma vida útil é eletrônica é assim porque aparelho eletrônico tem vida útil pessoal não adianta falar que não que dura para sempre que não dura tem a vida útil uma hora você vai ter que levar para manutenção né e aí que que eu fico o que que eu falo para você é você não seja preguiçoso você vai lá e desliga o videogame depois coloca lá o desbloqueio entendeu é claro que uma vez ou outra né você deixa no modo repouso eu mesmo deixo meu aqui às vezes aqui né quando eu tô para fazer uma live né eu já joguei durante o dia eu já joguei durante joguei pela manhã ele aí vou fazer a live à noite eu deixo no modo repouso agora se eu não vou jogar ele mais ou não pretendo fazer uma live com ele nem nada eu deixo ele ligado depois vou lá e coloco desbloqueio entendeu até porque riscos também de queda de energia né se você não usa o no break aquilo tudo aquele risco já cansei de falar que não serve só para galera que tem um desbloqueio a galera que tem o videogame normal também existem riscos aí de você deixar o videogame no modo repouso ele não é uma televisão é para ficar assim modo stand by né pessoal ele é um aparelho ele é um computador e um computador caro é então pelo meu amor de deus né vamos ter mais cuidado aí com o modo repouso pessoal meus amigos essa foi as perguntas aí se você tem uma outra pergunta coloca aí que eu vou deixar para um próximo vídeo tá se não o vídeo acaba ficando muito longo né e aí é complicado né ainda tem aquela galera que reclama que o vídeo é longo né pessoal é complicado mesmo por isso que a gente está tentando ser mais curto possível aí e claro tentar ser o mais didático possível que é para poder agradar você pequeno garfanhoto e você sair daqui entendendo essas pequenas detalhes né aí lá mas o vídeo não serviu para mim porque eu já sei de tudo isso ótimo mas tem pessoas que não sabem de maneira não vem aqui encher o saco e aí poxa caramba valeu meus amigos wolf chegando por aqui já claro não esqueçam pessoal desse likezão a sua inscrição e ativa o sino para não perder nada lá na frente valeu grande abraço e fui e aí e aí e aí e aí